Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje nós vamos responder a grande questão Quanto ganha um motorista de aplicativo por mês? Então nos últimos 3 meses eu tenho me dedicado aos aplicativos, a 99 e a Uber E agora eu consigo responder essa pergunta com base nos meus ganhos Fazendo uma comparação, como se você tivesse um trabalho normal Você trabalharia mais ou menos umas 8 ou 9 horas por dia A CLT é 8 horas, mas aí tem mais uma hora de almoço que é descontado Então se você trampar de 8 a 9 horas por dia Aqui em Curitiba você vai tirar entre 250 e 230 Num dia legal com umas dinâmicas você chega a tirar 280, 300 Então eu estou contando aí, um dia normal você tirando 250 Se você tirar 250, você vai gastar mais ou menos 250, 60 de combustível Num caso de um carro como o meu 1.0 Então você vai ganhar mais ou menos 200 reais por dia Você vai trabalhar mais ou menos uns 25 dias É o que eu trabalho por mês, eu geralmente folgo nos domingos Um ou outro dia eu acabo não indo trabalhar, acontece alguma coisa, tem que resolver algum problema Mas eu trabalho a média de 25 dias por mês Você trabalhando 8 a 9 horas por dia, 25 dias por mês Tirando 200 reais, você vai tirar mais ou menos 5 mil reais Então você vai tirar entre 5 mil e 4 e 500 Eu acho um salário legal, eu ganhava 1.700 registrado Então eu tiro esse salário, eu pago 850 de prestação do Versa Eu pago mais 149, 147 no seguro Dá mil reais entre seguro e parcela Então se eu descontar o seguro e a parcela Vai sobrar aí 3,5, 4 mil pra mim É um salário bem legal Sem contar que o carro é meu Então quando eu quitar ele Vai sobrar lá um tanto de dinheiro Que é o valor do carro, entendeu Não sei quanto que ele vai valer Quando eu quitar ele Eu paguei 37 mil nele 48 parcelas aí, 4 anos Não sei quanto que ele vai valer 20, 25 mil, 18 mil Ele vai ter algum valor no final Vai ser algum valor que vai voltar pra mim Seja em dinheiro eu vendendo esse carro Ou seja ele como entrada no outro carro Então é pesado, é isso aí É só ficar ao ar e sair trabalhar Sair rodar, não tem segredo nenhum Queria aproveitar aqui Dar os parabéns pra 3 meninos que entraram aí Eu vi que eles entraram na pop pelo meu link O Jefferson Que já conversou comigo no Whatsapp Tá no meu grupo O Michael e o Lucas Michael e o Lucas eu não conheço vocês Mas se quiserem me mandar um Whatsapp aí Entrar no meu grupo do Whats A gente conversa melhor aí A gente se conhece melhor E você aí que já é motorista Se quiser entrar no meu grupo Também só me manda um Whatsapp aí Eu deixo sempre na descrição do vídeo aí E a gente vai conversando Você aí que tem alguma dúvida Algum porém O que você acha que pode melhorar Pode piorar no canal Que sobre alguma dúvida Sobre ser motorista de aplicativo Pode me mandar lá também Que eu vou responder todos Com muita felicidade Beleza? De resto é isso aí Quer ser motorista Uber? Primeiro link Quer ser motorista pop? Segundo link Quer ser entregador Uber Eats É o mesmo link da Uber Quer falar comigo Tem meu Whatsapp Tem minha página do Facebook Não tenho postado muito lá Mas tá lá a página De resto é isso aí Beleza pesada Tudo de bom pra vocês Espero que estejam todo bem Valeu Tchau Tchau Tchau